O acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã na BR-316, próximo ao povoado Breginho, no trecho que liga Caxias à cidade de Timon. O motorista deste carro de passeio colidiu frontalmente com esta carreta. Aparentemente, o condutor do veículo de médio porte teria invadido a pista contrária, ocasionando o acidente. O impacto foi tão forte que o veículo foi arremessado a uns 6 metros fora da pista. O condutor não resistiu e teve morte instantânea. O condutor da carreta, que não teve nome divulgado, também saiu da BR e foi parar depois do acostamento. Ele foi encaminhado para a UPA, em Caxias, com alguns ferimentos e não corre risco de morte. Segundo informações colhidas pela Polícia Civil no local do acidente, os pertences da vítima fatal foram furtados. Celular, carteira, a pedido de familiares, não será possível divulgar imagens nem o nome do homem que morreu no acidente.